Então pessoal aí para quem tá seguindo o canal aí né essa aí a nova encomenda uma Mercedes 709 para finalizar essa semana né eu comecei lá agora tarde né eu vou pedir a foto dela para o cliente para mim seguir com o projeto dela quem gostou deixa o like aí continua aí seguindo o canal para ver a finalização dela beleza